A gente já vai falar agora sobre o revogaço na área da saúde. Vamos conversar neste momento com Arthur Quioro, médico-sanitarista, professor da Unifesp, ex-ministro da saúde, foi da coordenação do Grupo Técnico de Saúde do Gabinete de Transição Governamental. Olá, Quioro, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, um prazer imenso estar aqui com você e com todos que nos acompanham. Quioro, bom, antes da gente falar justamente desse revogaço na área de saúde, eu gostaria de ter alguma palavra sua a respeito da morte de Pelé. Ontem houve o velório, houve o enterro, o cortejo pelas ruas de Santos, momentos emocionantes demais, principalmente quando o carro, o cortejo passou em frente à casa da mãe do Pelé, dona Celeste, de 100 anos, estava lá também a irmã dele. Enfim, Quioro, muita tristeza para a gente, para nós que somos santistas, né? Que somos de Santos, que torcemos por Santos, enfim, é um momento muito triste, né, Quioro? É muito triste, sim. Eu confesso para você, Marilu, eu sou santista, nasci, fui criado ali no Marapé, bem do ladinho da Vila Belmiro, passei a minha infância, ainda assisti jogos do Santos. Então, assim, a minha história de vida, a minha relação com o meu pai, com o meu irmão, com os meus amigos, é muito mediada, né, como acho que todos nós aqui em Santos. E acho que, de alguma forma, em todo mundo, pela, assim, figura fantástica que foi o Pelé, né, o atleta do século, um cara que, assim, entra como um imortal na galeria dos esportes e como uma grande personalidade. Eu estava indo buscar a minha mãe para levá-la para visitar meu pai, que está internado na Santa Casa de Santos, na hora que estava passando o cortejo. E aí acabei estacionando o carro, parei um pouquinho e vi o Pelé passar naquele caminhão. E eu confesso para você que foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, né, porque eu vi gente de todas as cores, de todas as idades, de todas as torcidas, num misto de emoção, de festa, de celebração, de saudade, mas fazendo uma justa homenagem a esse cara muito diferenciado que foi o Pelé. Exato. E que ouro. Bom, a gente tem muita coisa em comum. Eu também morei no Marapé, né, na minha infância. Quem sabe, né, a gente tenha se encontrado aí quando a gente era pequeno. Mas só para te contar também da relação, da gratidão que a minha família tem em relação ao Pelé. O meu pai era carpinteiro e ele construiu, ele fez parte da equipe, né, que construiu a casa do Pelé na ponta da praia. E era uma sensação, porque a casa tinha, inclusive, elevador e tal. Era muito pequenininha, mas depois a minha mãe me contou. E quando meu pai faleceu, né, ele faleceu num acidente na Vianchieta, o Pelé, a minha mãe me conta que a primeira pessoa que chegou no velório do meu pai foi o Pelé. Quer dizer, um carpinteiro, né, uma pessoa que ele, né, enfim, trabalhava, era um trabalhador ali, era funcionário, né, de um empreiteiro que estava fazendo a casa dele. E ele foi o primeiro a chegar no velório. Quer dizer, mostra aí a dimensão humana do Pelé, né, Kioro? É, o Edson se referia ao Pelé sempre como uma pessoa, uma outra pessoa, né? Mas ainda que tenha sido uma personalidade também muito controvertida, né, o Edson também era um cara muito especial, né? E eu acho que é isso que transforma, talvez, permitiu transformar Pelé nesse ser quase que mítico, né? São ações como essa que você nos conta, que acho que se multiplicam em muitos outros exemplos, né? Não foi o cara perfeito, não. O Edson teve seus problemas. O Pelé é genial, mas quem consolidou essa imagem do Pelé, com certeza, foi uma figura muito humana, né? E acho que esse exemplo que você nos traz só referendo a essa ideia, né, de que Edson e Pelé foram, de fato, muito especiais. Exato. E, Kioro, bom, vamos falar agora do revogácio na área da saúde. Agora, para a gente começar, acho que é importante também você relembrar um pouco o cenário caótico, né, que o grupo de trabalho encontrou na área da saúde, para saber o tamanho do desafio que a nova ministra, a socióloga Nízia Trindade, tem pela frente, né, Kioro? Inclusive, ela é a primeira mulher a ocupar o cargo, né, em quase 70 anos de história aí da pasta. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse relatório que o GTE apresentou, que revelou aí um diagnóstico com um quadro aí gravíssimo na saúde, né, Kioro? É, Marilo, o grupo de trabalho que eu tive a oportunidade de coordenar, inclusive a Nízia era um dos membros, né, do nosso grupo, ele se deparou com uma situação que foi muito além daquilo que a gente imaginava. Todos sabíamos que nós íamos encontrar um ministério com muitos problemas, mas o tamanho do caos, a gravidade da desorganização, da desestruturação do Ministério da Saúde é uma coisa que a gente não conseguia ter a real dimensão. E imagino que agora a equipe que tomou posse junto com o Nízia, né, vão ter ainda mais apurada o tamanho desse estrago. Eu estou me referindo, assim, a perder a capacidade de coordenação, perder a autoridade sanitária, destruir os sistemas de informação, desestruturar as equipes técnicas, desmontar programas, ações políticas, algumas, como é o caso do Programa Nacional de Imunização, né, que são anteriores ao próprio existência do SUS. O nosso PNI completa, esse ano, 50 anos de existência. Portanto, é anterior ao próprio SUS, né, que foi criado em 1988. Então, assim, é um desastre sem tamanho. E uma das nossas tarefas era fazer uma análise, uma varredura em decretos, em portarias do Ministério, identificando retrocessos normativos que fossem bastante expressivos e que merecessem já uma revogação imediata do presidente Lula, assim como ele fez no ato de posse. Um dos primeiros atos dele foi fazer uma série de revogações. Nós identificamos coisas muito graves em relação, por exemplo, à pandemia de Covid, em relação à atenção básica, em relação à saúde mental, à saúde da mulher, na área da atenção especializada, em várias áreas. Entretanto, Marilu, com muita responsabilidade, nós avaliamos, inclusive em debates que nós fizemos durante o processo da transição, ouvindo os secretários municipais, os secretários estaduais, ouvindo o Conselho Nacional de Saúde e várias entidades, que essas normativas não podiam ser simplesmente revogadas, porque elas precisavam, primeiro, ser debatidas, mas também não deixassem uma lacuna normativa sobre temas muito importantes. Não dava para simplesmente revogar e dizer, em 60 dias, em 90 dias, vão ser colocados no lugar alguma coisa nova. E como no caso do SUS, o Ministério da Saúde não atua diretamente na ponta, ou seja, quem tem a responsabilidade no cotidiano de fazer as ações e os programas de saúde são os municípios e os estados, seria fundamental que nós não repetíssemos, vamos dizer assim, a mesma prática que marcou o governo anterior, ou seja, que nós pudéssemos pactuar de forma tripartite, resguardando a ideia do Sistema Único de Saúde, o Pacto Interfederativo Interesse Público, e, portanto, fizemos um conjunto de recomendações, várias portarias, são mais de 40 portarias, atos, decretos, que nós sugerimos que precisariam ser revogados, mas que isso fosse feito com cautela, isso fosse feito com rapidez, mas com diálogo, e substituindo aquilo que fosse revogado por atos normativos que fossem melhores, que fossem mais adequados, que pudesse fazer a saúde avançar, e não criasse uma paralisia no sistema, deixasse de financiar municípios e estados, santas casas, serviços, enfim, que a gente não criasse problemas, que a revogação fosse a serviço da melhoria da saúde da população brasileira. Então, acho que foi um pouco essa ideia que norteou o trabalho do grupo técnico, e a ministra Nízia, acho que acatou, tanto que, na sua posse, ela assinou uma portaria, criando um grupo de trabalho que, em 60 dias, vai produzir esse detalhamento e a pactuação, junto com estados e municípios, para que essas portarias possam ser revogadas, substituídas por coisas novas, mais qualificadas. E ela já adiantou alguns pontos que já foram decididos, mas justamente como você falou, a partir exatamente desse comitê, que vai encolher os representantes nas secretarias de saúde dos estados e municípios, mas vamos para os pontos aqui que eu queria que você comentasse. Bom, ela já divulgou na questão na área de saúde mental, atos que contrariam os preceitos de humanização da luta antimanicomial, ficam revogados, a saúde da mulher e da criança, também serão revogadas normas que enfraqueceram essas políticas, nessa área, e também a cloroquina, que serão revogadas as notas técnicas que contrariam a recomendação científica, como a recomendação de cloroquina e o uso de hidroxicloroquina. É importante ela já ter anunciado esses pontos, principalmente essa também da cloroquina, que já faz exatamente uma valorização da ciência. Não é isso, doutor? É, mas mais especificamente, o senhor dá dois exemplos. No caso do enfrentamento da pandemia de Covid, do tratamento farmacológico, há uma nota técnica recente, ela é de 20 de janeiro de 2022. Nota técnica número 2, que nós estamos propondo a revogação total. Por quê? Porque essa nota técnica, ela não aprovou diretrizes terapêuticas que foram indicadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias para a Covid-19. E ela acabou mantendo o chamado kit Covid. Ou seja, persistindo em recomendar medicamentos como cloroquina, azitromicina, invremectina e outros sem eficácia comprovar no tratamento da Covid. E eu vou dar um exemplo concreto. A minha cunhada diagnosticou Covid, foi a ser atendida aqui em Santos, num plano de saúde ontem, e a médica prescreveu azitromicina. Ou seja, três anos depois, sem nenhuma indicação, ainda continua tendo profissionais de saúde que se fundamentam. E se a gente for fazer qualquer questionamento, eles vão dizer, mas eu estou atuando com base na nota técnica do Ministério. Portanto, precisa substituir imediatamente. Eu vou dar um outro exemplo, que é o da saúde, da atenção materna e infantil. O Ministério da Saúde instituiu, em 28 de setembro de 2017, e depois, uma rede de atenção materna e infantil. Já foi o primeiro grande atraso sob a ege do governo Temer. Mas o governo Bolsonaro instituiu uma portaria chamada Portaria 715, de 4 de abril de 2022. Essa portaria extinguiu a rede Cegonha, trouxe retrocessos absurdos na atenção obstétrica, em relação ao pré-natal, estimulando a adoção de práticas, Marilu, já superadas, como episiotomia, uma série de coisas, assim, bastante violentas do ponto de vista obstétrico, em detrimento de um cuidado mais integral, mais humanizado da saúde da mulher e da criança. Então, assim, é fundamental que a tripartite, os estados, municípios e o Ministério, façam a imediata revogação, retomando os preceitos da Saúde de Cegonha. Da mesma forma, vai acontecer em relação a... Nós vamos encontrar portarias em relação à saúde mental que afrontam a reforma psiquiátrica e trazem de volta o lugar do manicômio, do hospício, que não pode ter, não pode, em pleno século XXI, a gente aceitar esse tipo de agressão, esse tipo de afronta aos direitos humanos. E outras mudanças, por exemplo, na política de drogas, que são absolutamente retrógradas e precisam ser subidas por novas práticas, por novos programas e ações que estejam em acordo com a dignidade humana e, principalmente, a fundamentação científica, porque essa é uma outra característica, como se perdeu a orientação nos fundamentos da ciência nesse desgoverno Bolsonaro ao longo desses últimos quatro anos. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da retomada de uma atenção mais fundamental em relação à vacinação, que, Ouro, vai ser o centro das preocupações do Ministério da Saúde. O que está te preocupando em relação aqui à Covid, que a pandemia ainda não acabou, apesar de a gente já estar sem máscara em muitos lugares, mas é importante, não é isso? Eu acho extremamente importante. Veja, vamos até separar em duas coisas importantes. O Programa Nacional de Imunização, como um todo, precisará ser priorizado, porque, na verdade, ele foi detonado, ele foi abandonado. Nós estamos com uma situação precaríssima de um patamar que, até 2015, nós mantínhamos elevadíssimos, ou seja, nós cumprimos todas as metas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, o SUS no Brasil sabe o que fazer em relação às vacinações. O que nós precisamos é retomar, seja com intensificação das campanhas vacinais, seja com um combate às fake news, uma informação segura, seja associando com políticas de outros setores, como, por exemplo, a voltar a condicionalidade para o recebimento do Bolsa Família, a estar com a carteira de vacinação em dia da pessoa e dos seus filhos, exigir a carteira de vacinação na matrícula, nas creches, nas escolas, nas universidades, solicitar os empregadores no Ministério do Trabalho. Eu já conversei, inclusive, com o Luiz Marinho, nesse sentido, de ter uma associação do Ministério do Trabalho nesse sentido. Por quê? Porque aí nós vamos construindo uma grande rede de colaboração para que nós tenhamos bebês, gestantes, idosos, e todas as pessoas com as vacinas em dia no país, retomando a um padrão de normalidade e de proteção sanitária. Especificamente, nós temos um outro problema relacionado à Covid-19. Por quê? A Covid está aí, não acabou. Eu não estou me referindo apenas a aumento da explosão de casos na China, eu estou me referindo ao Brasil, acabei de dar o exemplo da minha cunhada, que é, ah, eu estou com, no sábado, eu estou com uma crise de alergia, estou espirrando muito, etc., aí começou a dor no corpo, testou e deu positivo, ou seja, continua havendo, claro que sem a mesma quantidade de números de casos tão graves e de internações e de óbitos, inclusive pela eficácia, né, impacto positivo da vacinação, né, essa minha cunhada já tinha tomado quatro doses, duas doses, duas doses de reforço, então é por isso que ela tem Covid agora de maneira mais branda, mas isso não significa que nós possamos desarmar, então o Ministério da Saúde vai precisar combinar duas estratégias, ontem eu li pela imprensa, né, que a nova secretária de Vigilância em Saúde anunciou que a Covid, a vacinação contra a Covid entrará no calendário anual junto com a vacina de gripe, acho perfeito, acho que ela precisa ser apontada como uma vacina, inclusive sempre atualizada de acordo com a necessidade, que faça parte do calendário até que a ciência diga que não precisa mais ou que precisa de um jeito diferente, mas isso não resolve, além de entrar no calendário de vacinação em abril, nós precisamos de uma imediata intensificação da cobertura vacinal, porque nós temos uma quantidade muito grande, são mais de 20 milhões de brasileiros que não tomaram a primeira e a segunda dose, né, e há uma enorme quantidade de brasileiros, muito maior ainda, inclusive de crianças que foram propositalmente retardadas pela letargia, pela negligência do Ministério da Saúde, que estão muito distantes de tomar duas doses e as doses de reforço, né, então assim, todo mundo tiver vacinado e provavelmente uma dose de reforço anual, mas enquanto nós não chegarmos lá, Marilu, nós precisamos que todo mundo tome as doses necessárias. Exato, e a Nízia falou isso exatamente na posse, né, e ela também está pedindo a contribuição das lideranças religiosas, né, enfim, quer dizer, algumas, né, uma boa parte de lideranças religiosas fez exatamente o contrário, né, no governo passado. Então, é importante também que as lideranças religiosas ingressem nessa batalha, né, de informação, sem fake news, né, como convencer também as lideranças religiosas, né? Então, Marilu, mas assim, vamos lembrar um pouco, nós nunca deixamos de ter o apoio até o início do governo Temer e particularmente até o governo do Bolsonaro, as lideranças religiosas sempre tiveram com o Ministério da Saúde. Eu fui ministro durante dois anos. Eu me lembro muito bem quando, por exemplo, nós lançamos a campanha de vacinação das aldeias indígenas, que ela é feita num calendário um pouquinho diferente, né, inclusive porque os indígenas têm uma sazonalidade diferente, eu me lembro, por exemplo, de ter sido acompanhado, nós lançamos em umas aldeias no sul do Maranhão e o governador era o Flávio Dino, né, então governador, mas existia, por exemplo, muitas lideranças religiosas, tanto católicas como evangélicas, naquele ato. O que aconteceu, na minha opinião, foi uma proposital construção de um falso dilema, e, portanto, seja em relação à CNBB, seja em relação aos espíritas, seja em relação aos evangélicos, seja em relação às matrizes afro, nós temos que conseguir uma grande mobilização, e aí, o papel do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, dos ministros, da Nínzia Trindade, nova ministra, ocupando cadeia de rádio nacional de televisão, ocupando os espaços das mídias sociais, o Ministério da Saúde voltando a fazer campanha, caramba, o Zé Gotinha tinha sido aposentado, estava interditado, nós vamos ter que retomar, a anistia para o Zé Gotinha já começou na napera do broche da nova ministra, o presidente Lula usando, são gestos simbólicos, mas, assim, nós vamos ter que desconstruir esse negacionismo que tinha sido, sempre foi residual no Brasil, em alguns países ele é importante por outros motivos, a Europa, por exemplo, os países europeus que enfrentaram a miséria, fizeram sistemas de abastecimento há 150 anos de água, de esgoto, etc., eles não viveram, por exemplo, o drama da poliomielite, eles não viveram o mesmo drama do sarampo que nós vivemos aqui, então o povo brasileiro inclusive viu a cor, a cores, o impacto positivo que a vacinação trouxe na redução da mortalidade infantil, da diminuição da internação, então, assim, nós temos substrato suficiente para retomar, gente, nós estamos falando de uma coisa, gente, até 2015, nós tínhamos todas as vacinas acima de 95% de cobertura vacinal, então não é verdade que o povo brasileiro não adere à vacina, a Organização Pan-Americana de Saúde fez uma pesquisa, Marilu, em abril ou maio de 2020, e os brasileiros eram das três ex-asméricas, o país, a população que mais tinha adesão às vacinas, não é possível que nós tenhamos emburrecido, que nós tenhamos perdido esse senso de coletividade e solidariedade por causa de um desastre chamado Bolsonaro, esse desastre passou, nossa tarefa agora é reconstruir o novo, e lembrando que nós temos já uma expertise do passado, por isso que eu tenho muita esperança, muita convicção de que nós vamos retomar os patamares que a gente tinha antes e vamos voltar a ser um exemplo para o mundo em termos de vacinação. Com certeza. Que ouro, a gente agradece demais aqui a sua presença, muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade, ainda bem que agora nós jornalistas, vocês especialistas, já está em outro patamar de discussão, isso é muito importante até para a saúde mental da gente, não é, que ouro? Fundamental, fundamental, eu acho que 2023 ele é de muita esperança, eu sei que ainda existe, inclusive quem está nos ouvindo, que está nos acompanhando, ainda a gente do outro lado, mas a gente precisa remar todo mundo para um lado só, sabe? E esse lado aí, a ciência nos ajuda a ir para o lado da vida, então vamos juntos, um 2023 muito feliz para todo mundo e eu espero estar aqui em outras oportunidades com você, com todo mundo que nos acompanha, um abraço. Pode ter certeza, um grande abraço, feliz ano novo para você também, que ouro, até mais. A gente conversou aqui para o Arthur Quioro, médico sanitarista, professor da Unifesp, ex-ministro da Saúde, foi da coordenação também do Grupo Técnico de Saúde do Gabinete de Transição Governamental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.